E agora, ai ai, chegou aquela hora do quadro que a gente passa a vontade, né? Eu partiu cozinha, vou até sentar aqui que é pra poder acompanhar de pertinho e não perder nenhum detalhe, porque o que a gente vai ver agora é um brigadeiro de milho, ideal pra esse período agora de festas juninas. Oi, meu nome é Joyce Garcia, eu sou confeiteira em Birigui e hoje a gente vai fazer uma receita super diferente e que agrada o paladar de muita gente. Brigadeiro gourmet de milho verde. Pra essa receita, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, pó saborizante pra sorvete no sabor milho, uma caixinha de milho verde ou latinha, glucose de milho, manteiga e pra finalizar, eu sugiro açúcar cristal ou coco em flocos ralado. Pra começar a receita, no liquidificador, a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Agora nós vamos acrescentar uma lata de milho, sem o líquido. E agora nós vamos colocar uma colher de pó saborizante pra sorvete no sabor milho, pra intensificar o sabor. Caso você prefira, você pode não colocar esse ingrediente, mas eu recomendo que coloque. Agora a gente tampa e bate por aproximadamente 2 minutos na velocidade mais alta. Após bater por 2 minutos, ele vai estar nessa textura aqui. A gente vai passar na peneira, direto pra panela e acrescentar o restante dos ingredientes. Depois de peneirado, a gente vai acrescentar na panela a lata de leite condensado. Nós vamos colocar a glucose de milho. Ela serve pra trazer maciez e brilho pra massa, por isso é um ingrediente indispensável. Em seguida, a gente vai acrescentar o último ingrediente, que é a manteiga sem sal. Depois de acrescentado todos os ingredientes na panela, com ela ainda desligada, a gente vai mexer bem até todos esses ingredientes se misturarem. Em fogo médio-baixo, a gente vai colocar a panela, mexendo sempre o brigadeiro pra não queimar. Esse é o ponto que fica o brigadeiro e a gente pode desligar o fogo e mexer por aproximadamente 30 segundos antes de transferir da panela pro prato. Depois de pronto, a gente transfere pro prato todo o conteúdo da panela. Vamos tampar com o restante do plástico e aguardar 6 horas, pelo menos, em geladeira pra poder modelar. E agora a gente vai bolear. Os nossos brigadeiros já estão boleados e pra ficar mais bonitinho, eu optei por colocar em forminhas e tapetinhos plásticos pra ficar uma coisa mais bonita visualmente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam e apreciem muito. Partiu, cozinha! Tchau, tchau!